Na semana passada, o Moda 21 mostrou a maquilhadora Cristina Gomes a explicar os truques para usar bases, pós, sombras e batons numa maquilhagem de rosto apropriada para o dia a dia. Desta vez, iremos vê-la dar-nos a solução para uma maquilhagem de noite. Estou a pôr para o solto para fixar o folhetão, para tirar os brilhos também, para evitar que a pele tenha um aspecto oleoso. E para dar um ar acetinado. O pós-solute deve ser aplicado também na pálpebra superior para não permitir que as sombras se desfaçam e formem risquinhos que depois desfaz as sombras e ficam risquinhos na pálpebra. E o pó vai permitir que as sombras se fixem. Agora vou aplicar junto às pestanas, na pálpebra superior, um traço de lápis preto. Que não precisa de ficar muito certinho, porque depois vai ser esbatido com um pincel a seguir. Aplica-se uma sombra por cima do lápis para fixar o lápis. Esta sombra pode ser escura também, pode ser preta, da cor do lápis que utilizo, ou pode ser outra cor qualquer. Depois a sombra é esbatida. Agora vou aplicar um bocadinho de sombra dourada. E agora vou aplicar um bocadinho de sombra branca, brilhante também, junto à sobrancelha. Agora vai-se aplicar o risco preto na mesma, no mesmo lápis preto, junto à raiz das pestanas inferiores. Ao longo de toda a pestana. Acho que a mesma sombra que vocês vão em cima. Agora um bocadinho de dourado também. E agora, depois de dois estarem maquilhados, vou tratar das pestanas. Vou primeiro revirar as pestanas com este aparelhinho, depois olhar para baixo. Faz-se sempre antes de pôr a máscara, sempre. Nunca depois porque as pestanas ficam duras e perigosas e depois pode partir as pestanas. Começa sempre por pôr a máscara nas pestanas de baixo. E neste caso estou a usar uma sombra para as sobrancelhas. Aqui existem várias cores, desde para pessoas louras às mais morenas, porque se adaptam à cor das sobrancelhas. Estou a dar um bocadinho mais de sobrancelha, porque as sobrancelhas já são muito clarinhas. Estes sobrancelhas são extremamente importantes para a expressão que a pessoa tem. Pensa o blush seguindo a curva do osso da maçã do rosto. Por último, vamos maquilhar os lápis. Vou usar um lápis de contorno de cor parecida do batom. Este lápis vai permitir um desenho da boca mais exato e vai também evitar que o batom se espalhe para fora do contorno. Eu optei por uma boca mais clara, neste caso, porque os olhos já estão bastante acentuados e pode ser muito pesado ter os olhos e a boca muito acentuados. É uma questão do gosto, obviamente, mas eu prefiro, neste caso, dar mais ênfase aos olhos e deixar a boca um bocadinho menos notada. Vou dar um toque brilhante com um ligeiro tom dourado só no centro dos lábios, no lábio inferior, no meio do lábio inferior e no lábio superior. Isto vai fazer com que a boca se torne um bocadinho mais volumosa. E pronto, está feita uma maquilhagem um bocadinho mais sofisticada. E já está. E pronto... E pronto... E pronto... E pronto...